Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida Hoje, falando com o doutor João Comiscas E um, realmente um tema vibrante Mediunidade e sintonia Doutor João, mediunidade e sintonia Realmente nós precisamos esclarecer este assunto Porque nós temos todos sintonia com a mediunidade em forma Olha, dona Nena, o contexto e o conceito que nos dá Emmanuel É assim, mediunidade é um compromisso de trabalho É uma ferramenta de sensibilidade individual Porém, sintonia é uma união de interesses É isso que se estabelece dentro da sintonia De interesses, realmente Quem se interessa Muitas vezes não percebe Por que se interessa Porque às vezes está se interessando até pelo poder, né doutor João? Olha, dona Nena, aí entra o aspecto de olhar, vigiar e orar O que é olhar? É estar atento a todos os movimentos que nos cercam A vigilância é uma crítica pessoal às nossas próprias atitudes Fundamentalmente Porque a gente não modifica os outros Nós nos modificamos a nós mesmos Quem estabelece o vínculo Não são os outros que nos estimulam Mas nós que aceitamos os estímulos alheios Então, o que que nós carregamos? O que que nós procuramos em relação à vida E em relação às pessoas que nos cercam? Será que nós doamos ou nós utilizamos das forças alheias? O que que eu procuro no outro? Eu procuro levar o bem e o evangelho? Ou estou procurando no outro aplausos Que me idolatrem e que me bajulem? Pois é E com quem então os obsessores entram em sintonia? O senhor falou o que nós procuramos E o que eles procuram? Eles procuram gente que tem a capacidade de influenciar no ambiente Mas fundamentalmente, gente que aceite os estímulos que eles dão O que há obsessão? Obsessão é sugestão Ou seja, um espírito vem e me sugere Eu aceito ou não? Então a lei que nós temos dentro da doutrina espírita diz assim A obsessão é sugestão Não é compulsão Ele não nos obriga a fazer nada Eu faço aquilo que me interessa Então eu recebo um estímulo e recebo apoio da espiritualidade maior Dentro das minhas necessidades e interesses de trabalho Mas igualmente recebo estímulo, apoio, reforço da espiritualidade inferior Diante daquilo que eu acho que eu quero Se eu quero gozar no mundo Se eu quero usufruir dos outros Se eu quero dominar teu poder Vai aparecer gente que me ajude nesse sentido Mas vai cobrar caro, hein, dona Nena? Há casos em que a fraude mediúnica se justifica? Não vamos falar a palavra fraude Fraude é crime Mas existem muitas situações Em que o médium não deve falar a verdade Quando nos vem com pedidos descabidos Quando nos vem com exigências Que a gente não pode dizer para a pessoa Olha, isso não se deve pedir para alguém Porque ela sabe que não deve ser pedido Ou seja, e se o senhor for pedir em alguma casa Menos digna e mais desequilibrada Para um médium que realmente aceita tudo Aceita bajulação e até pagamento material Ele vai te oferecer isso daqui Vai te enganar Você está pedindo para ser enganado Mas as pessoas, dona Nena Dentro do conhecimento espírita Raros estão preparados para o esclarecimento Todos para a consolação E essas pessoas, se elas forem esclarecidas Corretamente como deviam Elas fugiriam E muitas dessas pessoas Querem simplesmente ser consoladas Então o médium tem que falar Dentro do seu contexto e conhecimento evangélico Usando a sua melhor intuição Mas ele vê a verdade Mas não pode falar a verdade Tem no livro do André Luiz Domínios da Mediunidade Uma situação de uma médium Lá no Rio de Janeiro Que a gente não vai dizer o nome Que a gente imagina quem seja E recebe ela na sala de consultas Uns homens E ela vê que aqueles homens Acabaram de cometer um assassinato E ela recebe aquelas imagens violentas Que eles traziam frescas na sua memória E eles foram lá buscar um atendimento mediúnico Ela podia falar a verdade para eles Do que ela estava vendo, dona Nena? Jamais Existem situações que são perigosas Quantos casais nos procuram Até no consultório Onde o marido prejudica a companheira Eu estou vendo a situação Eu vou falar aquilo ali Tudo para acontecer um desastre na família O médium está vendo As situações das pessoas que os procuram O quanto de problemas que ele carrega O quanto de desequilíbrio Ele está produzindo no ambiente E ele vai lá pedir ajuda para ele Sem saber o que está acontecendo Ele não tem crítica Não tem vigilância Nesses casos, por exemplo Os médiums estão se unindo com as sombras Olha, dona Nena Nessa condição, não Ao contrário Ele está dando aquilo que a pessoa pode receber Para não causar mais desequilíbrio No caso da senhora, não Mas no caso do médium, por exemplo Que ele diz o que vem do mundo espiritual Sem analisar Ah, causa desequilíbrio É o caso de André Luiz, por exemplo André Luiz queria transmitir uma série de conhecimentos Daquilo que existe no plano espiritual Emmanuel falou A humanidade ainda não está preparada para isso E isso vai causar mais desequilíbrio Do que esclarecimento Aí vem chegar as pessoas Olha, eu recebi um espírito Que diz que meu pai está Tem pouco tempo de vida Eu disse para ela O espírito não seria nem muito evoluído E nem muito caridoso, né? Porque ele não sabe Ou mais ainda, dona Nena Pessoas que querem estabelecer Determinadas condições Se a pessoa vai viver mais Ou se vai viver menos Deus é que pode determinar E além do mais Se ela vai sarar ou não Dona Nena Nós podemos determinar Mesmo que a senhora esteja vendo Que a pessoa tem pouco tempo de vida Mediunidade fantasiosa, né? E determinadas pessoas se prestam a isso daí Essas sim se unem às sombras Educação e educação mediúnica São a mesma coisa Porque às vezes a gente Estamos falando agora em educação mediúnica Mas ela está aliada A má educação também terrestre, né? Doutor João Dona Nena Antes de trabalhar com os espíritos O homem tem a oportunidade A necessidade A obrigação de saber trabalhar com o encarnado É verdade As pessoas querem ir lá no centro E aparentar uma bondade que não carrega Quando o Chico era incensado Por determinadas pessoas Dizendo, olha Chico, você é isso Você é aquilo, você é aquilo outro Ele respondia Não me deem qualidades Que ainda me esforço por tê-las Então, a educação tal qual a gente sabe E o homem carrega e dá valor É a educação ilustrativa A educação de conhecimento tecnológico E que, aliás, frisa-se bem O grande sábio Newton disse Quanto mais sei, mais sei que nada sei E o homem aqui na Terra Só porque ele conhece um fragmento De um setor de uma ciência E que se atualiza a todos os instantes E ele não consegue acompanhar Ele se arvora de tudo saber Então, as pessoas acham que ele é um sujeito educado Muitas vezes o sujeito chamado polido Ele é simplesmente uma pessoa Que sabe contemporizar Para saber o melhor momento de te assaltar E te enganar Então, cuidado com o conhecimento Na vida e na Terra O melhor conhecimento e educação É a educação daquele que sabe se evangelizar E evangelizar as pessoas que o cercam Doutor João O que leva um médium a sintonizar-se Com entidades infelizes? Os interesses A chamada sintonia Quando eu tenho dentro de mim Um contexto de interesses inconfessos E acho que ninguém está vendo Ele realmente se sintoniza Com a espiritualidade inferior Porque tudo é um jogo de interesses Se aquele médium tem uma situação difícil E ele faz um acordo com as sombras Para se livrar daquela situação As sombras não vão abandoná-la daquele jeito Conta a história extremamente sabida E relatada por vários companheiros Que no período de sofrimento muito profundo do Chico Onde ele sofria um processo judicial De gente que não entendia a condição dele E ele estava sofrendo muito E aparece uma entidade Toda travestida E oferece para o Chico Chico, você quer que eu resolva essa situação para você? É só falar Você me chamou Não me chamou, Chico? O Chico falou Pois é, meu irmão Orientado pelo Emmanuel É, eu chamei Eu chamei sim Porque meu sofrimento é grande Como você está vendo Então peço o que você quer, Chico O Chico falou Eu quero que você me abençoe em nome de Deus E a entidade foi embora Olha, dona Nena Próprio Jesus Quando ele estava no deserto Foi oferecido para ele as coisas da terra E ele Porque o mal Oferece para a gente E vê se a gente está invigilante Se a gente é incapaz Aí sim o médium cai totalmente Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos Vida Além da Vida Com Dr. João Comiscas Como atrair-se para o convívio Com espíritos superiores Porque o senhor mostrou um quadro Do nosso dia a dia com as trevas Agora Me mostre A mim e aos telespectadores O quadro de como conseguirmos Com a luz Olha, dona Nena Primeiro passo É o médium Saber que a mediunidade foi concedida para ele Como é concedida a qualquer ser humano Mas a ele num grau de desenvolvimento maior Para ele trabalhar em nome de Jesus E que não é para ele produzir coisas fantasiosas Mágicas, pirotécnicas Ele tem que produzir Um trabalho de educação de si mesmo e da humanidade A mediunidade Traz aquilo que a doutrina espírita estabelece como responsabilidade A consolação O esclarecimento e a educação O médium Ele deve se preparar Para educar E ele vai educar Sabendo Que o único evangelho que muitos leem São as próprias atitudes dele Então Se o médium não se educa O mal educado educa mal Então Dona Nena O vínculo com a espiritualidade superior Se faz com muito esforço E treinamento e padronização das suas atitudes de vida Para a eternidade Em que condições os espíritos elevados se apresentam aos médiums? Porque muito médium Que caminha nas trevas Acredita que está vendo luz Olha, Dona Nena Nós nos enganamos com os homens encarnados que nos cercam E muitos deles que nos convivem Durante longo tempo Até dentro da nossa própria casa Por que que ele não se enganaria Com uma conversa com o outro? Se a capacidade de julgamento e de vigilância dele é insuficiente? O homem ainda caminha Infelizmente, Dona Nena Com os olhos vendados Ele esquece de entregar a Jesus A direção da sua vida Seguindo os passos do mestre Muitas pessoas se identificam dizendo cristão Mas não vigiam, não pautam sua vida Dentro de princípios cristãos Muita gente toma atitude Que de cristão não tem nada Será que por causa dessas atitudes do dia a dia E de não ser cristão Que ele não identifica o obsessor E acredita ele ser um espírito elevado? Porque o obsessor sabe dos limites que a pessoa carrega E fala as palavras que ela quer ouvir E muitas vezes No afã da pressa Porque nós não pensamos muito Sabe, Dona Nena Quando nos acontece determinada coisa Ou a gente leva Recebe um determinado recado Como nos meios de comunicação atualmente Que a gente tem WhatsApp Instagram O que acontece? Chega uma notícia Todo mundo se desequilibra E sem pensar Manda essa notícia pra frente Sem saber se é realidade Quando nos chega uma notícia do plano espiritual Através do correio da mediunidade As pessoas não pensam Não param pra pensar Pra analisar a realidade daquele fato A essência da mensagem A essência da mensagem Conta-nos a história da doutrina espírita Que Ivone Pereira guardou a maravilha Aquela... o tesouro do livro Que é o livro a respeito dos suicidas Durante muitos anos na gaveta Memórias de um suicida Porque ela não tinha coragem E certeza Sobre tudo aquilo que se encontrava ali Só depois de receber o aval de Chico É que ela mandou pra federação Doutor João Os espíritos necessitados São os preferidos Se não preferidos dos médiuns Mas são eles que escolhem mais a nós médiuns Por quê? Porque nós queremos trabalhar com a luz Mas quem nos procura são eles Por quê? Dona Nena Jesus foi muito claro Que a sua missão na terra Era para os doentes necessitados Porque os são não precisam de médico E ele era o médico do espírito Então nos são encaminhados Dona Nena São autorizados que essas entidades Em sofrimento nos procurem Porque é esse o papel da doutrina espírita Que é a consolação É o encaminhamento É trabalhar com o plano espiritual Fundamentalmente no aspecto educativo Do encarnado e do desencarnado Agora e para trabalhar com a luz O que é que fazemos? Olha dona Nena Precisa de fidelidade Precisa de responsabilidade Precisa de desapego E saber que médium nenhum é privilegiado Desculpa senhora Mas realmente o médium recebe uma carga De trabalho extra Porque o homem veio à terra Para cumprir obrigações E ele além de cumprir a obrigação Ele recebe um trabalho extra Todo aquele que cumpre a obrigação É o homem chamado pragmático E todo aquele que trabalha além da obrigação É chamado abnegado O médium ele tem que abnegar Ele tem que esquecer dele mesmo Dos prazeres da vida dele Dos lazeres dele E trabalhar servindo as pessoas Sem esperar retorno Doutor João Por que que o médium É tão fascinado por sua mediunidade? Porque eu tenho observado Que às vezes os melhores médiums São aqueles que não querem ser médiums Agora o médium que é fascinado Por sua mediunidade Esse é um caminho realmente direto Para trabalhar com as trevas Olha dona Nena A mediunidade Em praticamente 99% das vezes Ela é chamada mediunidade de prova Sem dúvida Ou seja É uma necessidade de trabalho Daquele que foi preparado no plano espiritual Lá num projeto chamado Mensageiros no plano espiritual E ele vem a trabalho Mas o que que acontece? Ele não é um espírito ainda desenvolvido Ele não é um espírito elevado Ele é um humano Que foi preparado pra isso Agora Se veio o encargo do plano espiritual O cargo do plano espiritual O encargo é dele Ele vai ter que trabalhar Ele vai ter que vigiar E valorizar seu próprio trabalho E seu próprio objeto Mas sabendo Que nada pertence a ele Que pode ser retirado dele A qualquer momento E se ele fizer mal uso Da ferramenta que lhe foi concedida Ela vai ser utilizada Pra sua maior derrocada Pela espiritualidade inferior Como a gente falava E quais serão as ferramentas Pra educar um médium invigilante? Primeiro o estudo Eu estou perguntando O senhor Porque o senhor tem um conhecimento Sobre mediunidade E eu como médium É também Que posso estar Sempre ligada às trevas Eu preciso saber como me defender Olha, dona Neno Nós aprendemos sempre Tem uma coisa que É um conceito Que a gente pergunta Para as pessoas O senhor sabe o que é uma pessoa velha? Aí a pessoa olha para a cara da gente E fala de idade Fala disso Fala daquilo Velha aquele Que diz que aprendeu tudo E que não precisa aprender mais nada Ou seja Eu sou jovem Assim como a senhora Ou seja Nós estamos aprendendo todos os dias Eu tenho conhecimento do livro E tenho conhecimento de alguma vivência miúda Da mediunidade prática E eu, às vezes, ao contrário Tenho muito mais da mediunidade Que dos livros, como o senhor Mas eu vejo que, às vezes O médium obsedado Tem tanta cultura intelectual Pois é Ele pode ter cultura intelectual Mas ele não tem julgamento, dona Nena É isso que eu queria E tem desequilíbrio dentro da emoção Nós nos encontramos atualmente Numa fase de desenvolvimento da Terra Em que as pessoas acham Que nós somos transformados Num planeta de regeneração Nós temos mil anos para isso Para transformar o planeta de prova e expiação Em regeneração E nós vamos ainda carregar O desequilíbrio A doença A dor e o sofrimento Durante muito tempo Em inúmeras situações O médium Ele vem ainda para aprender Ele não é educado totalmente E por isso ele vai sofrer E obrigatoriamente nós devemos saber Por humildade E não para insuflar medo Que o médium vai errar Todos nós erramos O médium também erra E ele deve ter humildade Muitas vezes De admitir o erro Coisa que nós não estamos preparados para isso Pois é Talvez Esse orgulho De que Nós todos Somos possuídos Ou quase todos E quanto mais mediunidade Mais orgulho parece Sou detentor Daquela sabedoria Com os espíritos Muitas vezes a pessoa se aproxima E diz assim Dona Nena A senhora teve um privilégio De conviver com Chico Na época que eu convivia Eu achava até que poderia ser Mas depois eu fui sentindo Que tipo de privilégio Quando eu me defronto Com a responsabilidade De ter convivido com ele E ter aprendido tão pouco Toda e qualquer coisa Que venha do plano espiritual Nosso benefício Dona Nena É um empréstimo Que nos é dado Com a finalidade De progresso Pois é Mas tudo que nos é dado Tudo que nos é oferecido Tem que pagar A nossa dívida Com o plano espiritual É imensa Nós somos profundos devedores Mas então Pra pagar O que a gente tem que fazer Trabalhar E todo o trabalho que vier A gente não pode dizer não Não pode escolher trabalho Tem muito médico Que escolhe trabalho Sabe Dona Nena Muito não Quase todos O senhor é um esclarecedor Quase todos Não, eu quero receber espírito Ah, o senhor é um médico Que recebe espírito Ah, eu quero a mediunidade de cura Psicografia Ah, todos querem a mais Psicografia Olha, eu recebo mensagens lindas Sentado em casa Com o bom café Da manhã recebendo mensagem Mas não põe o corpo no trabalho Na casa Consolando Limpando Ajudando Agora É médio Uma vez por semana Vai lá receber espírito Que tipo de mediunidade é essa? Dona Nena O principal objetivo Da doutrina espírita Vamos repetir É o objetivo de Jesus Da continuidade ao trabalho de Jesus O trabalho de Jesus Era fundamentalmente De ensino E educação Será que o médium sabe O valor Quando ele fica em pé Uma hora Transmitindo Passe Que valor que ele tem Como médium Eu tenho a impressão Que não Não, doutor João Olha, dona Nena As pessoas Não veem O valor das pequenas ações É E mais ainda Quando não vê Aquilo se produzir Transformado em grão Em número É Aí a pessoa fica chateada Para que o povo possa aplaudir Exato Para mostrar para os outros É Então nós necessitamos ainda De uma forma doente De que as pessoas nos aplaudam Da aprovação alheia Isso a psicologia A psiquiatria já mostra Exatamente O médium quer receber a mensagem Às vezes Editar Fazer o livro Porque ele tem que ter conhecimento Que ele a recebeu Agora se ele trabalha no anonimato Não tem valor, não, doutor João? Ele esquece do ensinamento Do evangelho segundo o espiritismo A nossa responsabilidade moral Primeiro com a gente Depois com os outros Se eu sei o que eu fiz Se eu sei do meu trabalho Eu estou agradecido E André Luiz Nos diz assim Ao homem da terra E Jesus também falou Uma coisa semelhante Basta a responsabilidade Do que ele tem Do dia Faça-a bem Doutor João O que é disciplina Em mediunidade? Quando Emmanuel encontra Com o Chico Ele fala Eu preciso de você Para trabalhar comigo De três coisas Disciplina, disciplina e disciplina Ele não estava sendo enfático Simplesmente, dona Nena Ele pedia para o Chico A disciplina no pensar A disciplina no sentir E a disciplina no agir Essa é fundamental Para que um médium Seja equilibrado Muitos médiums Têm a boca solta Muitos médiums A gente brinca Que são espíritas De aço Duro na palavra E frio no coração Muitos médiums São totalmente destrambelhados Emocionalmente, dona Nena Quantos daqueles Que não se esforçam Para pensar Esses querem ser Representantes dos espíritos Na terra Mas não querem ser Educadores de si mesmo O homem Precisa educar-se Para educar Aquele que o cerca E o mal educado Educa mal Obrigado, doutor João Chegamos ao fim E o conselho Disciplina, disciplina, disciplina Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Tchau